Fiquei na mão do menino, vou pegar mais um real, quer ver chorar pra você? Ô Virgem Mãe Soberana, Santa Rainha da Glória, venha me exercer a função para que alcance a vitória. Pra vocês agora eu vou, meus amigos, eu vou contar uma história. Vou contar uma história pra vocês que estão presentes. Já pedi pra vocês tocar uma chula bem contente, porque eu tô brincando na folia e os devotos estão presentes. E pra me contar uma história, vocês estão com uma chula bem quente. Vai de novo, rapazinha. Todo lugar que eu chego, eu não fôs bem tratado. Meu cavalo entra pra dentro, meu chapéu já tá virado. Minha arma é Jesus Cristo e um revólver carregado. É meu São Jorge guerreiro e um puel bem afiado. Adeus, adeus, meu amigo. Vou dar por isso errado. Falei que ia contar a história, mas porém já tô cansado. Mas se vocês quiserem que eu contem, vocês me dão mais uns trocados. Para você de novo, meu irmão. A bateria parou, né, Caçônia? O gato tem que falar. Eu gosto de brincar aqui, mas não gosto de blá-blá-blá. Já vou pegar o dinheiro que você pôs no celular. Mas pelo jeito que eu vi, parece que ia descarregar. Mas você tira a mão do bolso se você quiser me filmar. E vou dizer para você se você queira me escutar. Com esse brinquinho na orelha, parece o Pablo Vittar, mas... Eu disse o Pablo Vittar, mas não é para tu se ofender. No brinquedo de palhaço, comigo não tem dendê. Eu vim agradar todos, foi isso que eu vim fazer. Eu boto a água no fogo e deixo ela ferver. Eu fui fazer uma caçada, para cima eu te embareei. Para cima eu não vi subir, para baixo eu não vi descer. E para pegar esse dinheiro, meu amigo, peço licença a você. Já vai chorar, querido? Cristo Santo, Cristo Bento, o homem das mãos serenas. Que as minhas dificuldades, para mim, se torne pequenas. Que o gato mestre caminhe, onde a mão de Deus acena. Só para pegar essa nota aqui na mão, essa morena que eu deixo, olha criança. Eu sou o passarinho que canta, no meio dos arvorentos, eu sou o que durma mais tarde, sou o que levanta mais cedo, não vai nascer repentista, para tirar o meu brinquedo, vou pegar essa prata de cinquenta nessa mão cheia de dedo. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Meu amigo, eu vou dizer, minha rima no revés. Eu fui lá em Itaperuna, na casa do seu Moisés. Chegando lá, encontrei uma fábrica de anéis. Lotei o dedão das mãos, soquei o dedão dos pés. Mas eu gosto de cantar versos, Bruninho, para pegar a nota de dez, quem vai chorar, fazia raça. Quando eu saí de casa, Caçando, por incrível que pareça, minha mãe mandou eu fazer oração. Disse, filho, não esqueça, olha só o menininho, dançou a mão na cabeça. Eu vi a estrela brilhando, e vou dizer como é que é. Eu fui para Nova Friburgo, eu conheci o tal do Bilé, Luizinho e Zeca Diabo, que vocês sabem o que é. Eu vou pegar o dinheirinho, mas por favor. Tomara que não tenha julé, pois você é pequenininho, vai gostar muito de mulher. Me diga qual é o seu nome, que eu vou fazer um versinho. Vou pedir a Jesus Cristo, para limpar os seus caminhos. Depois que eu falar o verso, você dá um abraço para mim, você dá um abraço em mim. Que eu já falei para o Caçando, já falei para o Bruninho, já falei para o dono da casa. E aqui não estou sozinho, que eu trago Jesus Cristo, para sempre no meu caminho. Você quer ver eu falar muito? Você me dá um golinho de vinho. Que eu vim de cá e tomo, parei de tomar de cá, nunca vi de cá sem toma, nem tomo de lá sem de cá. Eu vou pegar a minha cabeça e a bola, tudo que eu penso ela dá. Se o dado depende do dedo, o dedo depende do dado. Degredado, o degredo, o degredo, o degredado. Discado, o escudo, a aria da aria do escudo, o escudo. E se o dinheiro for para mim, desde já, muito obrigado. Você levanta aí o pezinho. Se você está acostumado, não precisa tirar o chinelo. Quero que fique calçado. E depois do verso, pronto, meu colega. Me dá um abraço aqui à tarde, que eu venho jogando. Essa benção é o soberano. Ele, o autor do espaço, que me manda a sua benção e me tire do fracasso. Para mim fazer meus versos, ligeiro, sem embaraço. Ô, meu amigo, dá licença. Um pedido eu lhe faço, pra mim ficar mais animado e mexer meu espinhaço. Tiro uma nota de 50 e coloco aqui nesse laço. Tem jeito não, meu amigo? Por que não tem, meu amigo? Não. Tá quebrado, meu amigo? Então vamos fazer o seguinte. Segura aqui. Eu vou falar o verso pra pegar tudo na sua mão. Vai de novo, meu amigo. Quando o cara tá quebrado, amigo? Essa aí é a solução. Cheguei na minha fazenda. Suviei meu alardão. Vou dizer pra você. Você falou que não tinha nem um tostão. Mas vou pedir ao Pai Eterno. O autor da criação. Que mande a benção divina pra tocar no seu coração. Vou pedir ao soberano. Que ele é sensacional. Aqui na farda tá calor. Tô quase passando mal. Eu ia falar um verso. Eu ia te dar uma moral. Mas você vai segurar o dinheiro pra mim, meu amigo. Sabe por quê? O palhaço tá sem bornau. Quem gostou? É! Esse é o meu cotidiano. O gato mesmo que está, Lú. Brincando aqui dentro dos manos. O sapateado, o sapateado que eu dei. Pois eu já tô até suando. Às vezes o bigode enrola. Quando o poeta tá falando. Pois se vocês não me conhecem, gente. Esse aqui é meu crofre humano. Ó! Vou falar pra você. Na linha de Deus, amém. Você quer ver o risco da vida? É ficar na linha do trem. Minha mulher chora lá em casa. Sacudindo o sobrinho dela, que é pequenininha, neném. E vou dizer pra você. Na rima não vai e vem. E depois aqui nesse cofre eu vou depositar isso aí. Pode? Aqui pode. Vai de novo. Eu subi nas correntes. Depois eu dei a perna do galo rode. Você quer ver o bicho brabo? É a cabeçada do pote. E pra pegar essa prata, meu poeta. Você dá licença. O gato pode? Esse aqui é meu poeta. Fala aberto no repente. Camarada bom na prosa. Além disso, inteligente. Se dedica no estudo. E canta explicadamente. Mas vou voltar lá onde eu tava. Pra mim não quebrar corrente. Vou falar pra você. Na minha rima, sou bem franco. Eu vou em qualquer fazenda. Não monto em cavalo manco. Mas me dá aqui esse dinheiro. Pra mim colocar no banco. Obrigado, meu amigo. Agradeço de coração. Não vou deixar esse dinheiro. Mais um segundo. Na sua mão. Que ontem eu vi uma reportagem. Passar na televisão. Eu não sei se é você. Não sei se parece ou não. Mas pelo jeito que eu vi. Você não tem cara de ladrão. Vou dizer pra você que foi Cristo que mandou. Que pra brincar de palhaço. Ele que me enviou. Mas pelo jeito que falaram. Você é trabalhador. Então vamos fazer assim. Você não tem dinheiro agora. Você me acompanha em outra casa. Antes disso não vai embora. De 10 conto com você. Eu volto e pego outra hora. Será que pode? Se alguém quiser me dar depois. Quer deixar assinado? Sai de novo, criança. Sai de novo, criança. Valeu do meu Jesus Cristo. Protetor inabalável. Eu sou a carreta de dízio, sou o produto inframável. Deixa eu fazer no pé e na sanfona com o Otávio. Vai de novo. Eu errei minha rima. Fiz um verso até maneiro. Queria dar uma elogiada no meu grande sanfoneiro, mas vi que não era Otávio. Voltei e falei ligeiro. Me diga qual é seu nome, rapaz. Minha rima evoluiu. Ele falou o nome dele. Rapidamente surgiu. Eu pensei que era o Otávio, mas o nome dele é Bill. Oh, eu entrei na linha do trem, pulei no segundo vagão, mas o Otávio é um cara pintoso. Ele é alto, bonitão, mas quando eu olhei para trás, e um baita do negão? Meu amigo, camarada, vou dizer como é que é. Você fica na paz de Deus, de Cristo, o Nazaré, e faz a chula maneira para o Gato fazer no pé, mas não é. E aí E aí Música Vocês querem me castigar Ô Lucas, você percebeu Que no pé eu sou devagar Mas eu falo meia hora Se o poeta não castigar Vou pedir pra acelerar um pouco Que tá muito devagar Pra ver se essa toada Eu posso sapatear Dei início na conversa Eu dei início no canto Pra falar dessa rimada Nessa parte, eu me garanto Deixa eu fazer no pé E você fica com o Espírito Santo E você fica com o Espírito Santo Tá bom, gente? Fazemos um bocadinho no pé, então. Vai de louco, gente. Agora ele tá bom, tá não? Dá mais um pouquinho, não é? Vai de louco, mano. Eu vou falar uma coisa. Vocês prestem atenção, minha gente. Eu tentei fazer no pé. Mostrar o brinquedo quente, mas aqui eu não tô acertando a chuva que não é brinca. O negócio é muito diferente. Faz de novo. Encerrou a bateria, meu amigo. Foi despedido uma vez. Desculpem alguma falha que esse poeta fez. Agora o gato vai embora. Boa sorte com vocês. Aplausos. 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 Aplausos.